A semente plantada na flora, na clareira dos altos pinhais, Mensageira da fertilidade, radicaram nossos ancestrais, Madeireiros, força pioneira, a barragem do Rio de Alubir, Atacodas, conquistas e sonhos, Serra linda, Portugaraí, Tio Hugo, harmonia, feito terra e raiz, Orgulhosos crescemos contigo, teu progresso nos faz mais felizes, Tio Hugo, harmonia, feito terra e raiz, Orgulhosos crescemos contigo, teu progresso nos faz mais felizes, Este nome perpétuo trativo, no carisma de um trabalhador, Aura voa que se fortalece, no teu povo cidade interior, Muita fé, otimismo e cultura, o lazer unindo gerações, Passo a passo, passo a passo na roda das terras, Seveando água nos corações, Tio Hugo, harmonia, feito terra e raiz, Orgulhosos crescemos contigo, teu progresso nos faz mais felizes, Tio Hugo, harmonia, feito terra e raiz, Orgulhosos crescemos contigo, teu progresso nos faz mais felizes, E aí E aí E aí E aí E aí E aí